Peraúva ou maçã Pertinho se levanta do sofá Deixa a preguiça pra depois e vem cantar Eu quero ver você contente E se depender da gente a testa não vai parar Bom, bom, bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Peraúva ou maçã Quem vai querer? E se quiser brincar de estátua Não vale se mexer Fique, esconde, cobra, cega Morto, vivo, pega, pega Tem até bambolê Vem cá pertinho se levanta do sofá Deixa a preguiça pra depois e vem cantar Eu quero ver você contente E se depender da gente a testa não vai parar Bom, bom, bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom, bom, bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Pucotó, 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 Pucotó Opa cavalinho, Opa cavalinho Pucotó, 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 Pucotó Opa cavalinho, Opa cavalinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Piuí, 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 piuí Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bem te vi Olha o passarinho, olha o passarinho Pula o sapinho Por ali, por ali, por ali, por ali É o meu caminho, é o meu caminho Pocotó, 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 Pocotó Opa, cavaninho, opa, cavaninho Pocotó, 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 Pocotó Vamos imitar os bichos com a turma Pocotó, Pocotó Imitar os bichos é bom demais Eu conheço e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz Imitar os bichos é bom demais Eu conheço e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz O patinho na lagoa O cachorro no quintal O gatinho no telhado A vaquinha no furral O foquinha no chiqueiro Pocotó, Pocotó, Pocotó Tem sinal para o carneiro A galinha no buleiro Pocotó, Pocotó, Pocotó E o galo carijó Pocotó, Pocotó, Pocotó Imitar os bichos é bom demais Eu conheço e todo mundo vai atrás Imitar os bichos é bom demais Fazendo tudo do jeito que o bicho faz Bom dia, com alegria, bata uma palminha Bom dia, com alegria, bata uma palminha Bom dia, bom dia, bata uma palminha Bom dia, bom dia, bata uma palminha Bom dia, com alegria, bata o pézinho Bom dia, com alegria, bata o pézinho Bom dia, bom dia, bata o pézinho Bom dia, bom dia, bata o pézinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça vai embora, não quero companhia Preguiça vai embora, não quero companhia Bom dia com alegria, mexa a cabeça Bom dia com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Bom dia com alegria, bata uma palminha Bom dia com alegria, bata o pezinho Bom dia, bom dia, bata o pezinho Bom dia, bom dia, bata o pezinho Já vou acordando com muita alegria, com amor no coração, cheio de energia Preguiça vai embora, não quero companhia, preguiça vai embora, não quero companhia Bom dia com alegria, mexa a cabeça, bom dia com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Bom dia com alegria, bata uma palminha Com amor no coração, cheio de energia Preguiça vai embora, não quero companhia, preguiça vai embora, não quero companhia Bom dia com alegria, mexa a cabeça, bom dia com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça Eu já estou feliz, não importa o que aconteça É o sinal do recreio Vamos todos juntos e sem receio Vamos, vamos todos brincar Vamos, vamos todos pular Com muito cuidado pra não machucar Com muito cuidado pra não machucar Trim, 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 trim é o sinal do recreio Trim, trim, trim é o sinal do recreio Trim, trim, trim é o sinal do recreio Vamos todos juntos e sem receio Vamos, vamos todos brincar Vamos, vamos todos pular Com muito cuidado pra não machucar Com muito cuidado pra não machucar Trim, 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 trim é o sinal do recreio Trim, trim, trim é o sinal do recreio Vamos todos juntos e sem receio Vamos, vamos todos brincar Vamos, vamos todos pular Com muito cuidado pra não machucar Com muito cuidado pra não machucar Bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom dia Muito sorriso e energia Muito sorriso e energia Muito sorriso e energia É hora de brincar Eu quero ver muita alegria É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom dia Muito sorriso e energia É hora de brincar É hora de brincar Eu quero ver muita alegria Bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Bom dia, muito sorriso e energia É hora de brincar, eu quero ver muita alegria É hora de brincar, eu quero ver muita alegria Uma história encantada, onde as fadas têm asas pra voar Um mundo de magia, cheio de fantasias, vem comigo, vem sonhar Ir além do horizonte, ver um mundo gigante, onde possa transformar Você tem que querer, esse é seu poder, é só acreditar Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Uma história encantada, onde as fadas têm asas pra voar Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Um mundo de magia, cheio de fantasias, vem comigo, vem sonhar Vem, vem sonhar Ir além do horizonte, ver um mundo gigante, onde possa transformar Você tem que querer, esse é seu poder, é só acreditar Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração